Arrasa, isso é muito arrasa, tá muito triste Antes da gente botar a Barbie e o Ken Vamos Organizar direitinho a nossa, a casa dele Da, dela, quer dizer, da Barbie Ó, tô tirando tudo aqui, vou colocar com esse fogado desse lado Bebida também e comida duas desse lado Vou colocar essas bebidas aqui também Vamos tirar esse negócio E agora sim a gente pode colocar Vamos usar para ver outro dia eu arrumo Ó, gente Olha Que fofinho que ficou Ficou lindo Olha Não posso colocar nessa mesa, olha que fofo que fica Olha Agora eu vou chamar o Ken e a Barbie para a casa deles Uhul 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 Vamos lá Sejam bem-vindos Não, calma aí, gente Eu já sei que eu posso fazer Ó Eu vou fazer uma coisa rapidinho Vou lá pra essa loja que eu vou fazer Vou pegar essa bebida aqui Ela tá com esse vestido rosa Vou colocar esse aqui nela Vou pegar esse vestido rosa aqui Uhul Uhul Ah não, se não é Barbie Que raiva Ah, eu vou ter que ficar assim mesmo Mano, cadê o vestido da Barbie? Ah, tá aqui Tá aqui a cabeça dela, tá ótimo Agora Eu vou lá na casa deles E já vai ter Uma roupa da Barbie E já vai ter uma roupa da Barbie pra Barbie Vamos pegar aqui a roupa da Barbie E já vai ter uma roupa nova da Barbie Não guarda a roupa dela Olha Eu tenho já uma roupa Bom, agora sejam bem-vindos Ken e Barbie A casa de vocês Olha isso Que linda que ficou Olha aqui a Barbie Olha que lindo que ficou A casa de vocês Nossa, ficou lindo Já tem que ter uma roupa aqui Deixa a espelha montar Nossa, minha linda Eu amei Ter varanda Nossa, que bom Ter árvore Tá errosa Comendo tudo Então, gente Eu vou terminar o vídeo aqui Com a Barbie e o Ken Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Nenhuma live nova E ativa o sininho Nas notificações Que aí quando eu puxar O vídeo live Sempre chegar para vocês Muito obrigada Por ter assistido O meu vídeo Segue lá no meu Instagram Como Hoje ele não gobe 05 Comenta nos comentários Qual tipo de jogo Vocês querem que eu jogue E o que vocês querem Que eu faça dele E gente Deixa o like Por favor Que me ajuda muito Compartilha esse vídeo Com seus amigos e amigas E toda a sua família Para que nem Escrevamos mais Muito obrigada Pelos 3.300 3.200 Inscritos Muito obrigada Pelos 3.200 Inscritos Já até passou 3.207 Eu acho Muito obrigada Mesmo Gente Agora minha meta É 3.300 Eu sei que vocês vão conseguir Bater em um minuto Bem rapidinho Mesmo Vou me dar outra exagerência Né Porque vocês estão Bateram muito rápido E a Barbecue Tá jogando aqui Videogame A gente por enquanto Então Tchau Até o próximo vídeo Beijos